Abertura Abertura Gente, com parcelas a partir de R$ 249,00 por mês, você pode comprar seu apartamento no condomínio Rosa dos Ventos. É isso mesmo, parcelas a partir de R$ 249,00. São apartamentos de dois quartos a dez minutos do Carrefour T9. E o melhor, as primeiras 60 pessoas que comprarem na Delano concorrerão a viagem para o Beach Park em Fortaleza. Apartamento novo e viagem para o Beach Park é só na Delano Imobiliária. Ligue agora, 3954-8833.